cartas para hoje jb philips prefácio a edição em português o alvo de uma tradução fiel qualquer que seja literatura é apresentar numa nova língua as ideias que o autor quis transmitir as cartas do novo testamento foram escrita no grego popular do primeiro século não seria certo transformar a linguagem dessas cartas na de ensaios filosóficos ou de elevadíssimos tratados de teologia jb philips consegue cativar os leitores com a beleza de seu estilo e com sua criatividade literária esta sua paráfrase tornou-se famosa e já vendeu milhões de exemplares em inglês mas isso não acontece apenas mas pelo modo como philips expressa as conhecidas ideias do novo testamento acrescente a isso sua profunda capacidade de captar a mensagem de um texto e de comunicá-la com exatidão philips leva a sério os originais do texto ainda que deseja apresentá-lo numa vertimenta moderna e sugestiva é evidente que uma tradução dinâmica como aqui temos aqui não merece a mesma confiança depositada nas versões que procuram ser mais literais em caso de dúvida devemos da preferência as versões consagradas pelo tempo e pelas pesquisas felizmente com a publicação de versões da bíblia de m é que da vida nova de 1993 temos um excelente guia que nos ajuda a responder a pergunta porque tantas diferenças a professora é que dá ela incluiu em suas análises a tradução de philips que destaca alguns vislumbre da captação do sentido do original esta nova edição de cartas a última foi lançada em mil novecentos e setenta e dois sobre o título cartas as igrejas novas foi traduzida a partir da última edição inglesa completamente revisada antes da morte de jb philips esperamos que o aperfeiçoamento da tradução seja do agrado dos que conhecem as primeiras versões em português o fato de o autor não ter sido criado ou de não ter estudado dentro do ciclo de tradições evangélicas explicita certa falta de expressões consagrada pela ortodoxia de que participamos esperamos que o prazer de ler as sagradas escrituras nesta paráfrase venha a oferecer novos vislumbres da mensagem escrita pelos autores da bíblia o propósito da edição de vida nova que vai fornecer aos leitores de língua portuguesa uma literatura sadia agradável e instrutiva e cremos que o lançamento de cartas para hoje satisfaz plenamente essa intenção a deus toda glória russell philips shed phd